Ô meu fi, é mais uma da Ana Costela Fala meu pai Eu vou tá bem longe quando se abre essa boca de caçapa Vou tapar o nariz pra não sentir esse fedor ou de carcaça Meu Deus que fedor Não sei não se é cebola ou repos Só sei que não é normal, se até lágrima do zói Pois é, peraí, tá saindo do esgoto da sua boca Essa boca de bueiro, tá fedendo a cocô Esses dentes tudo podre, tá fedendo a bafo Cê não quer escovou Essa boca de bueiro, tá fedendo a cocô Esses dentes tudo podre, tá fedendo a bafo Cê não quer escovou Oh, 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 oh Tchau, tchau